Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que já faz um tempinho que eu tô devendo, na verdade, aqui no canal que eu fiquei de trazer pra vocês os produtos que salvaram o meu cabelo Sim, gente! Deixa eu contar a minha história Já faz uns três anos que eu tava deixando meu cabelo, assim, crescer, ficar um cabelão mesmo e aí ele tava nesse comprimento aqui que eu vou deixar pra vocês ele tava todo da cor natural dele, né? Meu cabelo todo natural castanho escuro só que eu tava enjoada do comprimento, eu tava enjoada sempre do mesmo corte e eu pensava, cara, será que eu mudo, será que não mudo? aí eu queria fazer luzes, né? Dar uma clareada, uma iluminada no cabelo não queria fazer nada perto da raiz, nada perto da cabeça mesmo porque onde eu faço as luzes é lá em Santa Catarina que é onde eu tenho um cabeleireiro que eu confio, que eu gosto e eu moro no Espírito Santo, então eu não consigo ficar voltando em Santa Catarina pra ficar refazendo a raiz eu falei, não quero nada perto da cabeça, não quero ter que me incomodar com retoque e aí eu pensei, será que eu faço? Será que não faço? ano passado, em 2020, eu tive queda de cabelo e aí quando eu fui pra clarear eu falei, não, eu tô com queda de cabelo eu vou esperar meu cabelo normalizar e depois eu clareio então eu esperei meu cabelo parar com a queda parou completamente a queda do cabelo que eu tava e aí pensei, agora chegou o mês de fase, então as minhas luzes e aí eis que fui no salão e fiz as luzes eu não sei se era porque meu cabelo tava muito comprido eu não sei se porque o meu cabelo é muito fino mas eu nunca sofri tanto na minha vida pra fazer as luzes eu já tinha feito nesse mesmo salão eu vou nesse salão a vida toda, tá gente? então eu conheço os profissionais, são de confiança os produtos que eles usam também são produtos bons não é esse tipo de salão de fundo de quintal que a gente não sabe o que que tão fazendo não, tá gente? eu fui nesse salão porque eu confio mas o meu cabelo não desembaraçava meu cabelo inozou demais, demais, demais eu acho que era por conta do comprimento meu cabelo tava com mais de 80 centímetros e pra fazer as luzes eles tem que escovar o contrário então vai ficando assim, sabe? e aí pra desembolar isso, meu Deus o quanto eu sofri aí beleza, conseguimos desenrolar desembolar o meu cabelo não quebrou, tá gente? quase não quebrou meu cabelo milagrosamente, apesar, né? de ele estar bem fragilizado não quebrou voltei pra o Espírito Santo porque eu fiz as luzes lá em Santo Catarina então voltei pro Espírito Santo e a primeira vez que eu fui lavar o meu cabelo vocês não têm ideia vocês não têm ideia de como ficou o meu cabelo a primeira vez que eu lavei depois do salão porque é aquele negócio, né? a gente sai do salão com o cabelo lindo e maravilhoso apesar de eu já ter sofrido pra caramba pra desinosar o meu cabelo lá no salão eu sofri um tanto que vocês não têm ideia aí cheguei em casa e vou postar uma foto agora de como ficou o meu cabelo lavado a primeira vez gente, meu cabelo ficou enosado ficou elástico eu puxava o meu cabelo assim, ó não, vocês não têm noção ele ia lá na China e voltava de tão elástico que tava liguei pro meu cabeleireiro na hora ele me atendeu eu tô desesperada eu chorava, chorava o que que eu fui fazer da minha vida por que não sei o que papapapapá enfim, resultado tive que comprar produtos profissionais pra tratar o meu cabelo e tentar, né restaurar o que eu tinha feito deu uma reação química no meu cabelo, tá? gente, não sei por que que ele ficou assim deu uma reação química no meu cabelo não é normal um cabelo com luzes ficar desse jeito mas vamos lá, gente porque, assim, realmente foi triste o negócio então depois que agora vocês já sabem tudo o que aconteceu já sabem a história eu vou mostrar o que que eu fiz pra recuperar no outro dia eu fui na farmácia e eu queria comprar Joico que é uma linha de cabelo maravilhosa pra mim eu já testei, já usei mas não tinha Joico na farmácia então eles vendem mas não tinha o produto que eu queria e aí eu comprei outros produtos e vou mostrar agora pra vocês primeiro de tudo eu comprei uma linha que eu achei que salvou muito o meu cabelo que é essa linha aqui da Eudora ela não é uma linha super profissional custa em média 30 e pouco cada shampoo e 50 e pouco a máscara, tá? mas eu gostei muito é uma regeneração pós-química comprei o shampoo e o condicionador eu não tenho costume de usar condicionador mas nesse processo eu usei e aí ele combate e previne os danos químicos, né? então nele tem Pro Connect 5 não faço ideia do que seja e tem óleo de coco e é assinado pelo Marcos Proença então, gente, essa linha foi muito, muito boa pro meu cabelo e aí eu também comprei a máscara repositora como ela é uma máscara de regeneração ela é reconstrução ele reconstrói a fibra do cabelo, né? então o que eu fazia? antes de entrar no banho gente, eu tive que ter um ritual assim durante um mês pra recuperar meu cabelo antes de entrar no banho eu passava essa máscara com o cabelo seco e sujo eu passava essa máscara aqui no meu cabelo por quê? porque eu tinha que proteger o meu fio loiro do shampoo que eu ia lavar então eu passava essa máscara aqui da Eudora no cabelo inteiro, seco aqui das orelhas pra baixo porque minhas luzes são das orelhas pra baixo e aí, gente eu entrava, deixava agir um tempo deixava agir meia hora, uma hora e entrava no banho quando eu entrava no banho eu só dava uma leve enxaguada nessa máscara e passava o shampoo também da regeneração pós-química eu passava o shampoo somente na raiz eu não lavava o meu comprimento porque o shampoo, ele abre o fio capilar o meu fio já tava, não tava aberto ele tava espacado ele tava assim, arregaçado então se eu abrisse mais não sei nem o que aconteceria então eu passei o meu shampoo só na raiz e era onde eu lavava o meu cabelo só na raiz e aí assim eu fiz enxaguava aquele shampoo ia pra máscara outra máscara que eu usei e na verdade eu intercalei duas máscaras incríveis essa daqui eu comprei na farmácia e essa aqui eu já tinha em casa tá? essa daqui é aquela Absolute Repair da L'Oreal ela é muito boa essa máscara eu vou passar os valores que eu sei mais ou menos eu paguei 200 reais nessa máscara e ela durou pra mim dois anos então ela dura demais da conta e aí eu intercalava essa máscara depois do shampoo com essa daqui da Vichy que foi maravilhosa é uma máscara concentrada anti-rigidez então assim o meu cabelo tava muito, muito, muito rígido e aí essa máscara ela ajudou demais ela tem pró-queratina complex sei lá é da da Vichy encontrei na farmácia e essa máscara aqui eu paguei 120 reais nela não são produtos tão baratos também não são produtos que eu tenho o costume de usar no meu dia a dia definitivamente porque são produtos mais caros mas foi o que salvou o meu cabelo então o que e aí eu passava a máscara enxaguava a máscara e por último eu passava o condicionador gente eu tinha um passo a passo que toda vez que ia tomar banho eu tinha que enxaguar meu cabelo mais cinco vezes porque era máscara shampoo máscara de novo e condicionador então assim e às vezes eu lavava a raiz duas vezes pra ficar bem limpinha então era dois shampoo máscara e condicionador eu tinha que enxaguar o cabelo cinco vezes haja água mas foi o que salvou meu cabelo aí eu usava o condicionador no final é outro produto que eu não tenho o costume de usar no meu dia a dia mas como eu sei que o condicionador ele fecha a fibra capilar ele fecha o fio eu precisava que meu cabelo ficasse com a cutícula fechada então eu usava condicionador esse era o meu passo a passo três vezes por semana tá gente máscara pra proteger o fio do shampoo shampoo máscara de novo e condicionador e eu sempre 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 escovava o meu cabelo no banho com a máscara se eu deixasse pra escovar o meu cabelo só lá fora do banho depois que eu terminei não sei se eu teria cabelo hoje tá então assim eu sempre usava máscara deixava bem encharcado de máscara e ia escovando ele até ele ficar bem bem macio e foi isso que foi recuperando dei uma boa recuperada no meu cabelo e outra coisa que eu usava depois gente tudo isso não aconteceu da noite pro dia eu precisei aí mais ou menos de uns 20 dias fazendo esse procedimento pra que eu visse um resultado né bom que o meu cabelo assim não tava indo do Brasil a China de tão elástico foi mais ou menos uma semana com umas 3 lavagens assim usando essas máscaras aqui essa daqui eu já consegui sentir uma boa melhora na elasticidade mas eu precisava sentir que meu cabelo tinha vida de novo outra coisa que eu usei muito inclusive acabou é esse daqui eu usava sempre depois do banho eu não secava com secador tá gente Deus o livre colocar coisa quente no meu cabelo arregaçado não tinha condição e eu usava esse protetor aqui ele é um protetor diário ele tem 10 benefícios ele é parecido com aquele da Revlon sabe o Unique One esse daqui é Intense One é do Secamura eu comprei na Riachuelo tem no site deles eu acho que tem na Renner também e eu paguei R$45 ele tem restauração profunda celas cutículas proteção térmica proteção da cor toque sedoso e brilhoso controla o frizz mantém o penteado facilita a modelagem dos fios previne pontas duplas e tem efeito desembaraçante então eu dava uns 3 pumps assim na minha mão passava de um lado mais uns 3 pumps e passava do outro lado se agora vocês estão achando que meu cabelo tá comprido é porque vocês não sabem que eu cortei mais de um palmo mas eu já chego lá e aí outra coisa que eu usava era óleo eu usava óleo sem dó eu usei muitos olhinhos eu acho que eu tenho uns 6 aqui em casa 7 por aí e eu usei muito todos que vocês imaginam tanto os mais baratinhos da Avon que custa R$12 quanto os mais caros que custam R$100 e pouco então eu usei muito esse SOS reconstrução aqui do Boticário ele é um óleo de reconstrução para fios severamente danificados da linha mate ele é de vidro tá é da linha mate do Boticário essa linha vermelha aqui também usei muito isso aqui estava cheio tá gente tá quase no final eu usei muito esse óleo capilar condicionante de semidilino da Alphaparf também usei muito esse Oil Reflection esse daqui é o Light mas eu também tenho a versão tradicional dele pequeno assim mesmo e os dois são muito bons assim como eu usei outros eu tenho da Avon gente tudo que era olhinho eu estava passando o que eu fazia deixava meu cabelo secar naturalmente e antes de dormir eu dava uns 5 6 pumps assim na minha mão passava e deixava o meu cabelo bem molhado de óleo tá eu deixava o cabelo oleoso mesmo no outro dia ele estava super hidratado e sequinho então eu tenho certeza que o óleo ajudou muito o meu cabelo a voltar ao normal a diminuir a rigidez que ele estava a elasticidade que você esticava parecia uma borrachinha de dinheiro assim sabe horrível mas esses produtos recuperaram muito o meu cabelo muito mesmo e eu vou mostrar para vocês uma foto do meu aniversário como é que ele estava só que eu estava numa luz amarela aqui na minha sala então todas as fotos o meu cabelo ficou amarelo o ovo ele não estava amarelão desse jeito não foi por causa da luz amarela que estava na minha cabeça ele estava super comprido só que lembra que eu falei para vocês que eu fiz as luzes porque eu estava enjoada do meu cabelo mesmo com as luzes eu ainda não estava gostando muito eu estava achando aquele cabelo muito sem corte aquele cabelo muito grandão assim eu falei quer saber vou cortar em casa mesmo chega de ir no salão vou cortar em casa peguei inclusive tem vlog aqui no canal do dia que eu cortei o meu cabelo peguei e cortei sozinha ficou uma merda vou colocar para vocês o que eu fiz no meu cabelo bem louca e aí eu chamei meu noivo falei Bruno me ajude aqui por favor porque me arrume esse cabelo me dá um jeito e o Bruno é neto de barbeiro o vô dele tinha barbearia então o vô dele cortou cabelo a vida inteira o Bruno aprendeu a cortar cabelo também e aí ele conseguiu arrumar meu cabelo e deu certo vou mostrar aqui então como é que ficou o final do meu cabelo gente e esses foram os produtos que eu usei agora meu cabelo está super hidratado as luzes já deram uma escurecida e eu também usei ontem um matificador aquela máscara roxa sabe para matizar o cabelo então ó o meu cabelo apesar de ainda estar loiro vocês podem perceber como ele está macio ele não tem ponta dupla gente ele não tem frizz ele não tem nada você passa a mão no meu cabelo é como se o meu cabelo realmente fosse um cabelo natural então assim sofri para ter ele assim nesse aspecto natural nesse aspecto hidratado mas hoje valeu muito a pena e claro que ter cortado aí as pontas né deu uma valorizada no corte também no cabelo também mas ele já estava hidratado antes eu não cortei o cabelo porque ele estava seco e danificado eu cortei o cabelo porque ele já estava quase na minha bunda e eu já estava achando que estava muito comprido mesmo assim eu acho que estava exagerado sabe e aí estava aquele cabelo muito sem corte muito falei ah não quero mudar foi onde eu cortei então um pedaço dele deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de costa deixa eu colocar os produtos aqui no chão não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês gente mas ó ó o meu cabelo ele fica assim ó tá vendo e ele tá aqui ó então ó não tá muito curto não gente tá tá compridão ó não sei se dá pra ai não sei se dá pra ver gravar sozinha é ruim porque às vezes vocês não tem muita noção né mas ó vocês estão vendo como ele é um cabelo aqui ele tá amassadinho porque ele tava amarrado então quando ele fica amarrado ele fica amassadinho mas ó vocês estão vendo como ele é um cabelo hidratado não tem aquelas pontas super ressecadas né então é isso gente esses foram os produtos que eu usei espero ter ajudado vocês eu usei esses produtos e agora eu voltei a usar os produtos que eu uso normalmente mesmo não pretendo recomprar a linha da Vichy não pretendo nada as máscaras da Eudora eu tô amando já encomendei mais uma não essa de reconstrução já encomendei outra porque é um valor bem mais acessível né 52 reais eu acho as máscaras da Eudora então é um valor mais acessível agora a da Vichy que é 120 vai ficar na farmácia não vou comprar porque não tô sentindo necessidade mas pra quem precisa vale demais o investimento demais mesmo então como vocês viram não foram muitos produtos foi o kit da Eudora e mais duas máscaras muito boas e todos os óleos que você vê aí na frente tudo quanto é óleo você taca mentira tá claro que vocês não vão usar óleo de cozinha né a não ser que seja extra virgem aí pode também mas é isso gente espero muito que tenham gostado do vídeo que eu tenha ajudado vocês com as informações que eu passei aqui e que vocês consigam aí recuperar o seu loiro e suas luzes porque vale a pena investir em alguns produtos pra gente ter um cabelo saudável de novo um super beijo se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau